Olá pessoal, eu sou a professora Kedima Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. A gente vai conversar um pouco sobre leitura e interpretação de dados. Dessa vez nós vamos conversar sobre os gráficos, certo? Mas antes de eu começar o nosso assunto, que você do quinto ano já sabe que é muito fácil, eu tenho alguns recadinhos, né? Primeiramente, você que está me assistindo agora, certamente é pela TV, né? Canal 22.3 TV Nova. Já baixou o seu aplicativo do Educa Recife? Não, professora, eu prefiro pela TV. Mas pela TV você não manda um recado para mim ao vivo, mas pelo aplicativo você consegue. Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já manda aquele recadinho. Manda bom dia, boa tarde, boa noite para a tua professora, para a tua mãe, para o teu pai, para o teu tio, para a tua tia. Inclusive, hoje, você pode mandar um beijo para uma convidada super especial. Marieta, vocês conhecem? Eu conheço bem e gosto muito quando ela está nas minhas aulas. E aí, professora Marieta? Eu estava olhando aqui o set, né? E eu ainda disse professora Marieta, vê? Que chique, vê que chique, menino. A Amanda disse, beijo tia Marieta, ô Amanda, tô aqui, disse. E o menino também, todos os meninos que estão aí bem atentos, participam sempre aqui das aulas. Beijos, disse, eu vou embora, mas vou ficar atento. Olha aqui, olha, Gustavo, tu disse aí, bom dia Marieta, oi Gustavo. Eita, meninos, eu amo vocês, vou prestar atenção à aula lá no aplicativo da professora Iris e vou mandar um alô também. Olha aí, que maravilhoso. É, a professora Iris vai dizer, mas quem vai falar lá sou eu, Marieta Sininho, viu? Vamos dizer, Marieta Sininho e vou assistir tua aula. Olha aí. Vou ficar bem atenta lá. Tchau, meus amores, beijo. E eu já aproveito também para apresentar o professor Ivanilson, né? Marieta vai embora para acompanhar pelo aplicativo. Mas o professor Ivanilson vai continuar para ler as mensagens que vocês estão enviando para mim, certo? E aí, professor? É, tô por aqui, nessa animação, né? Que a Marieta tá aqui, inclusive a Valesca também tá mandando um abraço para a Marieta. Gustavo, Laura, Larissa, Caio, Amanda. Tem muita gente aqui no chat acompanhando e será que será que vem por aí nessa aula de matemática, né? Estamos aqui aguardando. É, vocês sabem, né? Porque Marieta está aqui. O quinto ano está passando por um período de debates, né? Eu estava presente, inclusive, eu já fiquei sabendo que esses debates vão continuar. E Marieta estava aqui para isso, né? As aulas de língua portuguesa têm novidades vindo sobre aqueles debates regrados, né? Que a professora Abigail já conversou com vocês. Professora Sandra também já conversou. Então, vocês não perdem por esperar essas aulas. Fica atento e, claro, sempre participar junto com a gente. E, claro, né? A alegria de Marieta sempre traz aquela luz, né? Para as nossas aulas. Não perde não, hein? Estão chegando os dias de debate por aí. Vocês viram? Vocês perceberam? Vocês votaram que Marieta ganhou o primeiro debate, né? Eu fiquei sabendo que ela ganhou. A partir de quê? A partir dos votos. E eu já posso imediatamente iniciar a minha aula pegando esse gancho. Oxe, professora, o que é que tem a ver os votos do debate da professora Abigail com as aulas de gráfico? Tudo a ver, né, gente? A gente já entendeu que para construir gráficos e tabelas, a gente precisa de quê? Coleta de dados. Eu preciso recolher informações para poder representar numericamente em gráficos e tabelas. A gente vai entender porque a gente utiliza esse recurso. Como ler e interpretar dados em gráficos? A gente já entendeu um pouco sobre tabela, né? Aprendemos sobre a estrutura de uma tabela. Como ela facilita a leitura e a interpretação de alguns dados, né? Antes dessas representações, a gente sabe que existe uma coleta de dados. Por exemplo, ainda pegando o exemplo de Marieta. A gente fez um debate, né, e queríamos saber se o uso do celular é interessante ou não em sala de aula, não é isso? Como a gente representaria em gráficos? Primeiramente, eu poderia ir para o chat e perguntar quem é contra e quem é a favor. Depois disso, eu faria a contagem. Um exemplo simples. Quantas pessoas votaram a favor? Dez. Quantas pessoas votaram contra? Onze. Eu não precisaria representar isso colocando o nome de todas as pessoas que votaram. Eu posso representar numericamente. A partir de um gráfico. O gráfico, ele é uma representação que facilita essa leitura. Imagina se eu precisasse interpretar os dados a partir dos nomes. Eu só citei dez e onze. Mas se, por exemplo, eu tivesse feito uma entrevista com mil pessoas, eu colocaria o nome das mil? Não. Eu faria uma representação numérica. E a partir da construção do meu gráfico, eu saberia quem votou contra e quem votou a favor. Certo? Para organizarmos dados ou informações numéricas, podemos utilizar os gráficos. E é sobre ele que a gente vai trabalhar. Primeiramente, a gente tem algumas definições sobre os gráficos. E a gente precisa entender o que cada parte desse gráfico representa, certo? Gráfico é a representação de informações em forma numérica. Eles ajudam na análise e interpretação de dados. Estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. Pessoal, a gente está num ano de eleição, certo? E eu acredito que vocês, em algum momento, já viram, em algum jornal, em algum repórter, algo relacionado a candidato A, tá? Com tantos por cento na frente do candidato B, por exemplo. Isso é muito utilizado, o gráfico é muito utilizado para medir, né? Para a gente saber, no caso da eleição, qual é o candidato que está à frente. Um ponto importante nessa questão do gráfico. A gente precisa saber de onde vem as informações. Levando para o exemplo de Marieta, qual seria a fonte de informação? Os alunos do quinto ano da EMADI, não, da Rede Municipal do Recife. É a fonte? É. Não são os alunos da rede que estão votando? Então, eu preciso saber de onde vieram os votos. E em informações, como nesse caso de eleição, é importante a gente saber de onde vem. Qual foi a empresa que fez essa entrevista? Tem credibilidade? Não tem. Isso é muito importante. Estamos num ano fundamental da nossa política, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. E o gráfico, ele ajuda a gente a interpretar os dados que já foram colhidos anteriormente, tá? Eu tenho alguns tipos de gráfico que a gente pode utilizar em situações diversas. Eu tenho, por exemplo, o gráfico de coluna. Esse gráfico de coluna é muito fácil. Inclusive, eu usei na maioria dos exemplos que eu trouxe. Por quê? Ele é muito fácil de interpretar. Presta atenção. Então, nesse caso aqui, se eu perguntasse das três cores, qual cor representa a menor quantidade de votos de algum candidato? Qual é a cor que você me responderia? Qual é a menor quantidade? Certamente você diria, professora, é... Temos resposta? Eu amo quando vocês participam. Laura já colocou aqui verde. Acabou de chegar de Gustavo também. Verde. Vê, eu nem falei de um problema exato e vocês já me responderam. Pela leitura, graficamente, vocês já me responderam que a menor quantidade está representada pela coluna verde. Difícil? De jeito nenhum. Na sua opinião, o que é mais fácil de ler e interpretar? Gráfico ou tabela? Eu já sei mais ou menos qual vai ser a resposta. Mas no final da aula, você vai me dizer, tá certo? Eu tenho o gráfico de setores também, que é mais conhecido como gráfico de pizza. Outro exemplo muito simples de a gente identificar. Se eu utilizasse esse gráfico de setores, qual se eu tivesse três esportes favoritos? Futebol, vôlei e basquete. Ganhou futebol com a maior quantidade de votos. Que cor no meu gráfico representaria essa escolha? Diz pra mim aí, rapidinho. Criei um problema agora. Só observando o gráfico. Eu tenho um gráfico aí com a parte maior, uma intermediária e a outra menorzinha. Eu quero saber qual cor representa o esporte preferido. Eu já disse que foi futebol, mas que cor representaria esse esporte aí? Seria laranja, verde ou azul? Temos, professor? Temos, sim. Na verdade, a Laura colocou aqui vermelho, né? Porque às vezes muda um pouquinho a cor. É, pode ser a imagem que aparece no aplicativo ou na TV. Ficou um pouquinho confuso, mas eu acredito que ela quis dizer também laranja, né? Essa parte aí. Isso. Muito bem. Entenderam como é fácil fazer essa interpretação dos gráficos? Simples demais. Claro que eu trouxe vários exemplos, né? Pra gente trabalhar hoje. Será que eu consigo ficar até o meio-dia hoje? Não. A produção não deixou. Então, eu vou ter que continuar a minha aula até o tempo que eles estabelecem, certo? Eu tenho gráfico em linhas aqui. Esse gráfico em linha é o mais utilizado nesse processo de acompanhamento, principalmente desses dados aí que envolvem política, tá? Nos repórteres aparecem mais esses gráficos de linha. E aqui eu tenho os elementos de um gráfico, né? Pra eu conseguir interpretar, pra ler um gráfico e identificar as suas informações, eu preciso de alguns elementos. Eu trouxe aqui bem definidinho pra vocês entenderem. Primeiramente, eu tenho o título. É claro. Se eu estou construindo um gráfico, eu preciso saber sobre o que ele trata. Eu preciso saber sobre o que ele tá ali representado, certo? Os gráficos geralmente possuem um título a respeito da informação que será apresentada. Eu não posso simplesmente construir um gráfico, colocar as informações sem título. Não tem lógica, né? Não tem cabimento e dificilmente a gente consegue fazer uma interpretação como deve ser feita. Então, um gráfico precisa ter título. Ele precisa dos números, claro. A gente sabe que o gráfico, ele é uma representação que é feita a partir dos números, que é a quantidade, né? Estes são essenciais para comparar as informações dadas pelo gráfico. A maior parte deles utilizam números para indicar a quantidade ou tempo. Inclusive, pode indicar até uma porcentagem, dependendo do gráfico que eu vou utilizar e a representação numérica que eu vou ter ali no meu gráfico. Então, os números são fundamentais. Eu tenho as minhas legendas. Professora, a legenda é... Às vezes, os gráficos, eles não têm o nome, por exemplo, do objeto. Aí, o que é feito? Coloca assim uma legenda para eu identificar o que está no gráfico. No caso desse aqui, eu tenho a boneca, o ursinho e a bola. Mas no meu gráfico só está o desenho. Claro, identificaríamos rapidamente, né? A boneca, o ursinho e a bola. Mas eu poderia colocar outro tipo de objeto. Outro tipo de coisa que você, olhando para a figura, não conseguisse identificar. Por isso, se utiliza a legenda, certo? Grande parte dos gráficos apresentam legendas que auxiliam na leitura das informações apresentadas. E é exatamente para isso que serve legenda. Para auxiliar na leitura e na interpretação das informações. E como eu disse para vocês, é fundamental que num gráfico tenha a fonte. Se você não sabe de onde tirou as informações, como é que você vai dar credibilidade a esse gráfico? Como é que você vai dar credibilidade ao que está representado ali? A fonte é de onde as informações foram retiradas. Também pode apresentar o ano da publicação da fonte referida. Eu coloquei só o nome da escola, mas poderia na fonte estar escrito lá. Por exemplo, a entrevista foi feita em julho de 2022, por exemplo. Quando se fala desses acompanhamentos, é interessante a gente colocar informações a mais, tá? Como os nossos gráficos são bem simples, eu só coloquei de onde veio realmente. Que foi a escola municipal A. Tranquilo? Deu para entender direitinho quais são os elementos básicos de um gráfico? Agora a gente vai começar a brincadeira. Vamos organizar a quantidade de brinquedos encontrados na escola municipal A. Através de um gráfico. Muito fácil, né? Aqui eu tenho as quantidades e eu só vou precisar contar e montar num gráfico. Olha que coisa fácil. Não fiz nada aqui. Só fiz a representação gráfica dos brinquedos que a gente viu anteriormente. E como a gente pode fazer? Quantidade de boneca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Preste atenção. Essa minha coluna está acima do 6. Entre o 6 e o 8 está o 7. E a quantidade de ursos? 1, 2, 3, 4, 5. Não tem o 5 aí não, professora. Olha, entre o 4 e o 6 está o 5. Quantas bolas nós temos? 1, 2, 3, 4. 4 bolinhas. É fácil ou não é fazer essa representação? Fácil demais, né? Quinto ano. Não esquece. Vai montar um gráfico. Não esquece dos elementos principais, tá? Senão fica difícil a leitura e a interpretação. Eu tenho algumas perguntas essas. Eu quero que vocês respondam no chat, beleza? Eu tenho aqui a quantidade de brinquedos, né? A gente já viu esse gráfico aqui anteriormente. Já aprendemos até como construir ele, né? E eu quero saber de você. Quinto ano. Que brinquedo foi encontrado em maior... Preste atenção. Está bem grande ali. Em maior quantidade. Qual é o brinquedo aí? Eu já coloquei até um spoiler, né? Olha aí. A boneca. Preste atenção na coluna. A boneca. Fácil? Meu Deus. Fácil demais. No instante, eu respondi, professora. Pois é. Até eu respondi mais rápido do que deveria. Eles já tinham respondido, professor? Foi a Valesca. Estava dizendo aqui boneca. Olha aí. Mas eu vou deixar a próxima pergunta. E eu vou esperar vocês responderem, certo? Vamos lá. Agora, que brinquedo foi encontrado em menor quantidade? Menor. Quantidade menor. Qual foi o brinquedo? Dole uma. Dole duas. Dole três. Será que você está no chat respondendo? E aí, professor? Acabou de chegar a resposta aqui da Amanda. Ela colocou bola. Bola. Será que é a bola? Será. Vamos descobrir? Claro que é a bola. Vocês estão craques. Vocês são feras. É a bola. Presta atenção no gráfico. Que coluna está em menor? Que brinquedo está em menor quantidade? A bola. Isso só foi para esquentar, viu? Isso só foi para a gente esquentar a brincadeira aqui. Na turma do quinto ano, houve uma pesquisa sobre frutas preferidas. Observe o gráfico a seguir e responda. Quantos alunos escolheram laranja? Presta atenção no gráfico. Assim como nas tabelas, as respostas sobre gráfico normalmente estão no gráfico. Eu quero saber. Quantos alunos escolheram laranja? Quantos? Observe o gráfico. Dá para aparecer a numeração? Acredito que sim, hein? E aí, professor Ivanilson? Laura e Gustavo estão dizendo que oito. A resposta é oito. Oito alunos escolheram laranja. Será verdade? E Valesca também. Valesca respondeu oito. E todos estão corretíssimos. É só a gente parar e fazer uma análise do gráfico. Laranja. Oito alunos optaram por ela. Beleza? Tem mais uma? Tem mais uma. Tem mais várias perguntas. Na turma do quinto ano, houve uma pesquisa sobre frutas preferidas. Eu só mudei a fruta agora, vê? Até o enunciado é o mesmo. Quantos alunos escolheram banana? Meu Deus, está muito fácil isso, mas acreditem. Nas provas externas, vocês vão responder sobre esses assuntos mesmo. No instante, vocês vão responder. Depois vocês me dizem se eu estou falando verdade ou não. Quantos alunos escolheram banana? E aí, professor? Chegou a resposta da Fernanda da pergunta anterior. Ela tinha dito oito, acertou também. Mas agora chegou aqui a resposta da Amanda. E Valesca dizendo seis. Seis. Oh, banana. Seis alunos escolheram banana. Fácil demais. Fácil demais. Tem mais? Tem mais. Nesse caso aqui, eu tenho um gráfico de coluna horizontal. Pode? Pode. A gente vê muito gráficos de colunas verticais. Mas existem também os de coluna horizontal. Num campeonato de boliche, os pontos que Luiz, Carla, Luiz e Ana marcaram, aparecem no gráfico a seguir. Observando as informações encontradas, responda. Quem marcou mais pontos? Quem marcou mais pontos aí? Luiz, Carla, Lucas ou Ana? Qual deles marcou mais pontos? Mais pontos. Quem será? Luiz, Carla, Lucas, Luiz... É... Eu já consigo. Eu já consigo identificar a minha resposta. Vou fazer aqui, hein? Quem respondeu Ana está correto. Só prestar atenção nas minhas colunas aí, né? Ana marcou mais pontos. Quantos pontos ela marcou? Alguém consegue perceber no gráfico e responder? E aí, professor? O Gustavo colocou aqui. Quarenta. Quarenta, gente. Olha aí. Quarenta pontos. Está aqui. Foi a professora que contou? Não. Essa informação está no gráfico, certo? Perguntas relacionadas a gráficos e tabelas. A resposta sempre estará nos gráficos ou nas tabelas. Vamos para mais um. No campeonato de vôlei organizado pela escola B, os pontos que Paulo, Carol, Luan e Maria marcaram aparecem no gráfico a seguir. Observando as informações, responda a quem marcou menos pontos. Quem marcou menos pontos? Paulo, Carol, Luan ou Maria? Menos pontos, hein? O Gustavo colocou aqui que foi Paulo. Olha aí. Paulo, com certeza, né? Olha aqui. Observando as colunas, Paulo marcou menos pontos. Porque ele marcou. Quantos pontos? Vinte. Fácil demais, né? É isso mesmo. Eu vou aproveitar para agradecer ao professor Givanilso Soares. Eu que agradeço e parabenizo a participação de todo mundo aqui no chat. Está todo mundo aí acertando tudo. Olha aí. Pessoal, vocês arrasaram. Vocês do quinto ano arrasaram. Eu fico muito feliz sabendo que você está comigo. Sempre respondendo as questões. Vocês estão sempre apostos a ajudar. Infelizmente, a nossa aula chegou ao fim. Eu vou aproveitar hoje para agradecer a Midian, nossa intérprete maravilhosa. Não falei no começo da aula, mas não esqueço, né? Professor Givanilso, quer falar? Ah, para a gente convidar todo mundo para amanhã também, né? Vai ter a próxima aula agora. Vou falar sobre isso. Mas amanhã tem um debate. É, pessoal. Eu já tinha falado com vocês sobre esses debates aí, hein? Vocês não percam que tem muita coisa boa vindo por aí. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim. Mas eu conto com você numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.